Nós devemos, me perdoe, eu falo sobre a minha responsabilidade, não estou falando em nome de ninguém, de ninguém, nem minha família sabe que eu estou aqui neste momento, nem minha família. A solução será prender Alexandre de Mouraques. E eu dou a base legal para isso, eu dou a base legal para isso, nós temos que fazer tudo de acordo com a constituição e com as leis.